Cara, se isso aqui for verdade, mano, não tem como, não tem como não zoar, velho, se isso aqui de fato for verdade, aí o negócio ficou meio estreito, ficou meio esquivito, o que que tá acontecendo? Saiu recentemente, né, porque a gente tá tendo toda essa muvuca de eleição aí da vida, né, e acabou ficando ofuscado ontem, o que acontece? Parece que sai um relatório, tá, de umas fontes aí internas, que vão fazer um remake ou remaster, não sabem ainda, de Horizon Zero Dawn, eu vou repetir, um remaster ou um remake de Horizon Zero Dawn, um jogo de 2017, bonito, é um jogo bonito, vocês sabem, já viram Horizon Zero Dawn, graficamente é um jogo bonito, Vamos fazer um remake barra remaster, de um jogo de 2017, tô repetindo porque é difícil, remaster de jogo de 2017, a internet não perdeu tempo, tá zoando isso aqui, com razão, né, e a gente sabe que toda vez que tem isso, a gente tem aquela questão, e o Bloodborne? Cara, é, é um jogo de 2017, o que que tá acontecendo? Deixa eu explicar pra vocês, deixa eu explicar pra vocês bonito aqui o negócio, sabe uma matéria, aqui, tá, que é desse site aqui, MP1ST, Que eles receberam de uma fonte, a gente vai falar disso aqui também, tá, daqui a pouco, recebeu de uma fonte, que a Guerrilla Games, né, apresentará, fará com Horizon Zero Dawn, um remake, um remaster, tá, que apresentará visuais aprimorados, para se equiparar à sequência deste ano, Horizon Forbidden West. Exatamente a mesma coisa que aconteceu com The Last of Us, né, vocês sabem, na forma de novos modelos, personagens de iluminação e animações, além disso, afirma-se que essa nova versão, adicionará recursos de acessibilidade, modos gráficos, melhorias de qualidade de vida, e a melhorias da própria jogabilidade, ou seja, é exatamente a mesma coisa que aconteceu com The Last of Us, né, a gente, embora The Last of Us seja de 2013, a gente teve um remake, que era pra chegar no mesmo nível, ali, do gráfico do The Last of Us Parte 2, né, e o foco aqui, pelo visto, é a mesma coisa, chegar no nível do Horizon Forbidden West, só que de 2013 pra 2021, mano, é um gap maior que de 2017 pra 2022, pra vocês terem noção, é a mesma coisa que daqui a um ano, a Sony tá fazendo um remake do God of War, de 2018, e o Ragnarok que tá saindo agora, mano, os gráficos são muito parecidos, tem uma melhoria? Tem, mas, pô, que justifique, mano, não justifica isso aqui, é meme, cara, não é possível, tá, não foi só essa MP1ST que falou disso, o outro site, né, que é um pouco mais conhecido, eu não conhecia pelo menos esse aqui, o VGC, eles confirmaram que parece que isso realmente é verdade, que tem outra fonte, é uma fonte deles, é alguma coisa, que confirmou isso aqui, que isso de fato pode estar acontecendo, é, eles falaram que o, isso aqui também, não é só a questão de um remake, porque também eles querem adicionar um espaço, um modo multiplayer dentro do jogo, e isso é algo que foi pensado no Horizon, desde o seu inicial projeto lá de desenvolvimento, tem uma foto, inclusive, que eles colocaram aqui na matéria, que mostra que o jogo teria, de fato, um multiplayer, algo meio que até semelhante um pouco ao Monster Hunter, e eles deixaram pra depois isso, e poderiam lançar depois como uma forma de spin-off, ou alguma coisa disso aqui, tá, então, né, E aí, agora, né, parece que o, a Guerrilla contratou um cara chamado Simon LaRouche, pra trabalhar um título não anunciado, e que está relacionado a um projeto multiplayer, ele tem experiência com jogos multiplayer, tá, e já trabalhou com jogos populares, como Six Siege, por exemplo, e parece que, de fato, ele tá trabalhando uma versão multiplayer do Horizon, que vai vir junto, deve vir junto, né, com esse remaster de Horizon 2017, tá. E, olha que coincidência, né, é igualzinho, eu tô falando, é idêntico ao caso da Last of Us, o que mais ou menos faz sentido. Fala também que a Sony anunciou que, em maio, tava trabalhando pra uma adaptação do Horizon na TV, que vai sair na Netflix. Olha aí, bonito, né. O showrunner, né, da Umbrella Academy, está desenvolvendo adaptação em questão, baseado nessa franquia da PlayStation. Então, vocês sabem, igual o The Last of Us, cara, o remake é feito, de certa forma, pra hypar a série, e vai vender série. Vai vender, as pessoas vão ali assistir a série, e vice-versa, a galera da série vai querer ir lá jogar o remake da Sony. Uma parada tipo o Edge Runners, né. A mesma coisa que vai acontecer com o Horizon, o que eles querem fazer. Mas o que que deve acontecer, visto o que aconteceu com o The Last of Us? A ideia deles, eu acredito que seja essa. Eles vão pegar o Horizon, vão fazer essas mudancinhas, né, vão dar uma melhoradinha. Eu acredito que seja mais um remaster, não tem sentido ser remake, tá. Não tem sentido muito ser remake isso aqui. Remaster, eles vão melhorar algumas coisas, animações, iluminações, pra se adaptar ali, parecer com o novo Horizon. O Zero Dawn vai deixar ele mais parecido com o Forbidden West. E vão tacar esse modo multiplayer dentro do jogo. E isso, a princípio, deve justificar os 70 dólares. Anota, se isso for verdade, se isso não for meme ou um relatório fake, anota que é justamente isso que vai rolar. É justamente isso que vai acontecer, cara. Conhecendo a Sony, mano, não tem outra. Vai vender, vai pegar, né, vai justificar esse multiplayer como uma revenda do jogo. Vai vender o multiplayer de um jogo, rodando na mesma engine, com pouco trabalho. E vai justificar vender isso aqui, full price, tá. Não vai ser igual um GTA, que você tem o modo online lá, sem pagar. Você tem o GTA de boa. Não. Você provavelmente vai pagar 70 dólares. Tá. Tô chutando aqui. Eu espero quebrar a cara. Eu sempre gosto de quebrar a cara de coisas assim, que são absurdas. Mas é mais palpável nesse caso pra mim. E aí a internet não perdoou, né. A internet começou a brincar com isso. Falando, por exemplo, que vamos ter em breve um remake de Guarda Fua Ragnarok. Pelo fato de que, pô, se o jogo 2017 tá recebendo, o Ragnarok em breve pode estar recebendo. E a galera também ficou zoando a Sony. Porque, cara, existe uma série de coisas que a Sony poderia priorizar. E que não são coisas ruins. Eu não tô falando só de Bloodborne, sendo fã de Bloodborne, não. Tá. Tem outras coisas que a Sony poderia priorizar de fazer um remake legal. E que, pô, venderia pra ela. E não teria todo esse hate por trás. O The Last of Us Part 1 lançou, ela vendeu algumas coisas. Deve ter vendido bem até. Pô, mas envolto de polêmica, de hate da galera. O The Last of Us Part 1 é manchado. Parte por causa disso. Aí você tem diversos títulos que mereciam uma pequena atenção da Sony. O próprio Bloodborne. Mas eu nem vou falar do Bloodborne aqui. Tá. Esses dias, por exemplo, eu tive que ligar o PS3. Pra poder jogar o God of War clássico. Eu quero voltar a jogar o God of War clássico. Eu tô lendo o livro do God of War 2018. E... O... Eu reserei o God of War 2018, aí, recentemente. E eu falei, pô, o cara deu vontade de jogar os clássicos. Aí eu até comentei com a galera. Eu falei pra pensar, falei, cara. Não tem God of War clássico nem no PS4, mano. Você tem o 3, o 1 e o 2 e os de PSP. Tu não tem uma versão de Playstation 4. Não tem uma versão de Playstation 5 também. O quão interessante seria ver um remaster que seja desses jogos no console. Um remake, principalmente, seria muito bom. Porque o God of War, cara, é uma das franquias que mais vende da Sony. Então não tem desculpa. O Bloodborne não vende tanto. A gente pode até falar, pô, talvez ela não queira fazer um remake. Um remaster, pra mim, nem remaster. Eu também acho que não precisa de remake de Bloodborne, não, tá? Pra mim, o Bloodborne precisava de um remasterzinho de nova geração e sair no PC. Mas o God of War é um jogo digno de remake, cara. Óbvio que com estilo clássico, tá? Não vai mudar o God of War clássico pro God of War estilo que é hoje. Porque não faz sentido. Né? Mas o God of War clássico precisava de um remake gráfico. No estilo de jogabilidade que ele tinha. E a prioridade dela é colocar Horizon Zero Dawn de 2017 como remake, véi. Pra vender série, pra série comprar jogo, sei lá. Mano, que negócio bizarro. Eu acho uma decisão meio bizarra se o que for verdade. Porque tem muito jogo legal. E o God of War é o maior exemplo deles. Né? Porque se a gente for falar de questão de vendas. O God of War vende bem. Então, se a gente tirar o Bloodborne, não se põe. Ah, não quer fazer o Bloodborne porque não vai vender, não vende tanto. Eu acho que depois do Outer Ring, o Bloodborne vende bem sim. Mas, o God of War é certo. Poderia ter já lançado um remakezinho de God of War. Pô, lançava entre 2018 e 2022. Ou tipo, em 2021. Pô, a galera ia jogar e ia raipar. Pô, vou jogar agora o Ragnarok. Já vamos ficar raipar. Ia vender mais Ragnarok. Ia raipar mais essa galera. Mas não. Essas decisões aí. No mínimo estranhas, né? Eu espero que isso aqui não passe de um rumor. Mas a gente sabe que esses rumores, muitas vezes, que cercam a Sony, acabam sendo verdadeiros. Porque a Sony não tem uma produção muito boa. O The Last of Us Part 1 começou desse mesmo jeito. Eu tô falando, né? A história tá repetindo total. O The Last of Us Part 1 Remake. O The Last of Us Remake. Aconteceu a mesma coisa. Foi exatamente. Surgiu por um rumorzinho. A galera zoou. Falou, pô, não é possível, né? Não faz sentido. E aconteceu. Então, pra mim, isso aqui é bem certo de acontecer, véi. É isso aí. São as prioridades, né? E vai ser, provavelmente, mais um cash grab. Mais um jogo feito pra tirar o dinheiro de fã. Infelizmente. É isso, né? E eles vão, com certeza, imbuir um modo multiplayer dentro desse modo. Você vai ter que pagar o full price pra jogar esse modo multiplayer. Vai ser a desculpa deles, né? Porque o The Last of Us não tinha muita desculpa. Mas, querendo ou não, era de 2013. Então, dava pra você ver um avancinho ali. Não muito, mas, tipo, tinha uma desculpa. Quase 10 anos de jogo. O Horizon não tem. Então, a desculpa de justificar isso aqui, ser revendido, é o multiplayer. Vai ser a forma, né? E vai ter as opções de acessibilidade. Igual aconteceu com parte 1. Então, é isso. Basicamente, é isso. Então, eu fico por aqui. Eu acho bem tosco essa decisão, né? Mas, é isso. Um grande beijo, um grande abraço. Um beijo pra poder. Deixa aqui nos comentários o que vocês acham. E é nóis.